Meu nome é Diego Estúdio, sou arquiteto, esse ano estou fazendo o Office do Colecionador. Dando ênfase às fotografias do Silvio Frota, o homenageado do espaço. A gente tem alguns artistas e fotógrafos bem conhecidos como Gabriel Wickbold, Mário Cravas. Com as utilizações dos móveis da La Poundé, a gente tem a poltrona do Fabrício Rons, temos cadeiras e mesa de centro de Jarder Almeida e o sofá curvo verde que está dando um grande destaque ao ambiente.